Salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês a minha sensibilidade, como vocês muito pediram Tanto nos vídeos quanto nas lives Freitas, passa sua sensa e tal Vou falar aqui hoje, beleza? Só deixa eu matar esses caras aqui Eu imaginei que não fosse dar mesmo, tava de ump, né? Tá, beleza, eu fui Eu fui matar um, o outro passou na frente Mas serve também, mano Tá, o cara tá aqui na direita Acho que ele vai pular Tá, ele pulou, beleza? Por que o cara dá um pulo assim e demora pra fazer o barulho de caindo no chão É porque ele pulou de cima da casa Ele tá correndo lá igual doido, ó, como se louco fosse Vou pegar essa catarina aqui Pra ver se eu consigo dar só um na cara dele, peraí Ele tá correndo, eu não sei se ele sabe que eu tô indo atrás Mas... Deixa eu ver se ele vai atravessar Não, ele voltou Toma, nossa senhora, que isso, meu irmão Meu irmão só no strafe de mobile, tomou na cara O cara tentou ficar no analógico, né? Que é um, uma das maneiras, né? Da, da mais fácil, inclusive Pra você dar a capa no Free Fire E com certeza, hoje, o meta da maioria do pessoal O pessoal começa a jogar Parece que o jogo ensina ele a ficar no analógico Tá lá no tutorial inicial do jogo Como dar capa Fique parado no analógico Esperando o inimigo atirar primeiro De fato, é o jeito mais... Tem um cara aqui O louco Toma, nossa Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freight Olha, rapaziada Seguinte Vou passar pra vocês a minha Sense, tá bom? Mas é óbvio que não vai ser da seguinte forma Você vai pegar a minha Sense no vídeo Vai colocar no seu celular E vai começar a dar milhões de capas Não é assim que funciona, galera Porque cada celular Cada dispositivo Tem uma sensibilidade diferente Por exemplo O iPhone 8 Que é o celular que eu jogo Uma característica muito boa dele Que faz o pessoal comprar bastante pra jogar É a sensibilidade Ele é um celular quadradinho Ele tem uma Sense mais rápida E é muito melhor Do que a maioria dos outros celulares, né? Em relação à sensibilidade Eu tô falando, tá? Então, galera Por que que todo mundo quer o iPhone 8? Porque ele tem uma Sense rápida Uma Sense boa pra dar capa Ah, Freitas Então qual é a melhor sensibilidade Que você recomenda? Galera Eu sempre usei tudo no 100 Por que que eu sempre uso tudo no máximo O mais rápido possível? Porque não é só o capa Não é só a sensibilidade Que influencia no capa, tá? Também existe a distância Que você tá do seu inimigo Quanto mais longe Mais fraco você puxa Quanto mais perto Mais forte você puxa Existe também O tamanho do botão de atirar Que também influencia Porque quanto maior o botão Menos espaço você tem Pra puxar o dedo Quanto menor mais espaço Ou seja Resultando num forte push E num fraco push Entendeu? Tudo isso influencia A força com que você puxa também Tudo influencia no capa Entendeu? Então você tendo uma sensibilidade rápida Você vai ter um capa mais acessível Porque você vai ter mais Mais facilidade pra puxar capa Porque quanto maior a sensibilidade Mais fácil Concorda? Se você deixar a sensibilidade pesada A mira vai ficar ali na barriga E não vai subir Agora se você deixar ela muito Muito forte Ela vai começar a pinar Tipo ela vai começar a fugir do personagem Vai começar a desgrudar Só que a partir daí Baseado nisso Você começa a treinar O seu push Entendeu? Se ela tá saindo Você aumenta o botão de atirar Ou puxa mais devagar Todos esses quesitos Você começa a treinar Com a sensibilidade mais forte Porque mais forte Ela tem mais facilidade pra puxar Entendeu? Então põe a sensibilidade alta Você que joga no Android E mexe na DPI Deixa ela rápida Num nível que não seja exagerado Né? Que você dá um toque no celular E ele dá 8.360 Deixa ela numa sensibilidade Que você acha agradável Tanto pra jogar gelo Quanto pra se movimentar Que você se movimenta mais rápido Porque a sensibilidade alta Não fluencia só no capa Mas também na movimentação No gelo rápido Entendeu? Então eu sempre vi dessa forma Quanto maior melhor Aí a partir daí Você começa a treinar O meu botão de atirar Ele é no tamanho 50 Porque eu achei que Esse é um tamanho assim Que me ajuda Né? A mira não pina muito E ela também não foge muito da cabeça Ela não fica muito no peito O tamanho do botão mediano Tem gente que usa muito grande Tem gente que usa muito pequeno Eu já cheguei a usar Quem me acompanha há um tempo sabe Que eu já cheguei a usar ele No tamanho 20 Tipo minúsculo Dava muito capa? Dava Só que eu tinha muita dificuldade Que eu errava as vezes o botão Também tem isso, né? Muito chato você ficar errando o HUD Só que tudo é questão de prática, galera Quanto mais você pratica Mais você fica experiente E também, galera Muito importante pra você dar muito capa Cara, você precisa manter a constância no jogo Você precisa se manter ativo no jogo Porque se você fica um dia sem jogar Você já fica sem praticar E nisso que você fica sem praticar Você já não volta mais como antes Como você tava antes Dando capa E também evita ficar trocando a sensibilidade toda hora, tá bom? Porque as vezes você não tá ruim com ela Você só não se adaptou Você só não treinou Aí você fica Pô, não tá legal 90 Vou abaixar pra 90 98 Vou abaixar pra 98 Vou aumentar pra 98 Não tá legal Vou abaixar pra 60 Entendeu? Então Isso é muito ruim Porque você acaba Não se adaptando a nada Tipo Você não treina Você não pratica E você não Acaba não encaixando com nenhuma sense Então deixa tudo no 100 Ou deixa sua sensibilidade DPI rápida E começa a treinar baseado naquilo Agora eu vou passar uma dica pra vocês De como treinar Galera Você tem sempre que treinar baseado na sua dificuldade Ah Freitas Minha mira fica muito presa no peito E eu não consigo puxar Então o que você faz? Você aumenta a sua sensibilidade Você diminui o tamanho do seu botão de atirar Você começa a puxar mais forte Ah, minha mira ela escapa muito Eu não consigo fazer ela ficar na cabeça Vou diminuir a sense Não Olha o cara passando ali Tenta aumentar um pouco o tamanho do seu botão de atirar E ter um toque mais leve Pra puxar o capa Sem ser muito forte Sem ser muito afobado Mas tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo aí O cara aqui Ah ele tá ali Ah não, é outro Pera aí que vai dar merda Sabia que ia dar merda Boa, já derrubei um Só o tapinha Só o tapinha na testa Já volta aqui Na movimentação insana Pera aí Que isso daqui não vai dar certo não Calma aí Mete o pé aqui Caraca, o cara me atirou por trás da parede Ele entrou O cara tá me procurando Bom, o amigo dele vai morrer Se ele não ir salvar Então eu vou botar pressão nele em cima disso Ele vai ter que salvar Essas horas o amigo deve estar desesperado ali Gritando Me ajuda E eu só vou ficar aqui marcando O cara tá dando a volta pela esquerda Caraca, mano O cara me dá vários tiros por trás da parede Eu só vou ficar na pressão aqui, rapaziada Aí, morreu Agora eu venho aqui lutear Nice Ó, o cara tá ali Esse daí dele é o que? A sensibilidade de dois dedos ali, ó Pesada Foi tentar jogar um gelo recuando E fez gelo pro lado Deve usar a sensibilidade no 10 Esse daí Calma aí Ele usou o CR7, irmão Qual vai ser? Vai ficar aqui mesmo? Por mim a gente fica aqui Só na maciota Vou dar um analógico aqui, ó Que é a técnica infalível pra dar capa, né? A técnica lendária Analógico E espera o cara atirar E mata ele O cara chegando de carro Vou ter que matar esse maluco logo? Beleza, deu um capa nele Mas contou tiro no peito, né? Como sempre Padrão Procedimento padrão Garena Free Fire Tá bom? Como eu disse, galera Ficar na analógica realmente é o mais fácil pra você dar capa O cara tá rushando igual a lenda ali, ó Eita, ele deu uma travada no ar Ele tá largado, mano Não que eu fosse dar capa se ele não tivesse travado Eu não sei Não tem como saber Mas isso deu uma prejudicada Estourar o gelo dele Eita, o gelo saiu Pera aí, vamos pegar o cover aqui da cerca, ó Tá de FVD Eu fui estourar o gelo A mira grudou no cara Eu falei, beleza Só vamos, mano Eu fui estourar o gelo Tadinha, cara A pina é muito forte Arrancando 60 de dano Ele botou a cara Eu falei, oxe Coisa boa Vou matar ele aqui Bom, o cara não tinha gelo Aí lascou o meu parceiro Eita Hum, é dois, hein Nem vou atirar no aberto Vou pegar um cover aqui, ó Eita Boa, já derrubei um Agora Ah, tá bugado, né Ele vai ter que subir Ai, meu Deus do céu Tomou capone do freite O menino tá com a sense ignorante, hein A sense invejada, meu parceiro De mira aberta O cara correndo de cara pina, né Arma de um tiro Um tiro, né Semi-automática, na verdade Dei capa nos caras aqui Coisa linda Coisa bonita Então é isso, galera Treinar, mano Deixa sua sensibilidade bem alta Começa a treinar Isso daí que eu falei Não só a sense Mas também o tamanho Dos seus botões Do HUD A distância Porque você tá do seu inimigo Lembrando sempre Se baseiem Na distância, tá Se ele tiver perto Você puxa mais forte Se ele tiver longe Você puxa mais devagar Porque quanto mais distante Mais fácil vai ser Pra mira escapar Ou pra mira subir, né Porque o boneco do cara Vai tá pequeno Então treina isso, beleza O tamanho do botão de atirar Sempre baseado na sua dificuldade Né Eu não recomendo também Deixar muito grande Exagerado Porque acaba atrapalhando Você vai mudar a tela Você atira sem querer Às vezes você joga gelo sem querer Tá bom Mas é isso Já tô com oito kill Tem quinze vivos Partidinha tá legal Dá pra fazer bastante kill ainda Vamos atrás do pessoal Ó, tem um cara passando de carro aqui Ele vai descendo o drop Vai Boa, já dei dois cap em um Caiu Vou pegar o cantinho aqui, ó Agora eu vou avançar Porque ele vai ter que salvar Bom, eu acho que Eu não sei se vale a pena Eu ruxar neles direto Porque Ele já vai ter levantado Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir por essa árvore aqui Galera, ó Tomar muito cuidado, né Porque o cover dessas árvores São traiçoeiros Eu preciso derrubar um Pra avançar agora Vou ver se eu dou o aberto aqui Ele bota a cara Ai Nice Três capas caiu Eu vou jogar uma granada agora Só pra botar uma pressão Joga pra esquerda Que ele colocou gelo Beleza Já avança pela direita aqui Ó, já deve ter levantado Já caiu um Nossa senhora Que que é isso? Menino tá meio ignorante Já vai de ralo Tamo junto É nóis Já tô com 10 kills Espero que vocês tenham entendido, galera E consiga, né Ajudar vocês nas suas partidas O mínimo que eu ajudar Eu já fico muito feliz Tá bom? O cara descendo lá Beleza Às vezes a mira dá Às vezes é só peito Quando tá muito longe Porque se eu puxar um pouquinho mais forte Já escapa a mira Entendeu? O cara tá tão longe Que ela nem gruda Tem cara na esquerda? Será que ele Não sei se ele tem minha visão Eu vou continuar botando pressão Ó Nossa, que isso, irmão Calhoca Essa grudante aí foi bonita Foi coisa linda Ave Maria Tem um cara ali Eu vou abrir aqui pra direita Ver se ele bota a cara pra mim Porque de cima pra baixo É fatal, rapaziada Cês tá ligado É só capa Vamos ver Eles tão trocando tiro Aparentemente Beleza Já matei Clayton morreu O outro tá aí embaixo Ele tava preocupado com a subida do cara Acabou esquecendo de mim Olha ele ali, ó Hum CR7 Jogar um gelo A tradicional gameplay, né De dar o aberto E puxar o CR7 Deixa eu avançar aqui Eu acho que eu vou ruxar nele Vale a pena, talvez Aqui é um versus um, né Então Ó, ele tá vindo Ai meu Deus do céu Tomou capone do fritinho O cara não sabia que eu tava aqui Que eu já tava avançando E acabou vindo de bocão Aí é só vapo, meu parceiro Já tô com 13 kills E ainda tem 5 vivos pelo mapa Mano, a partida tá da hora demais Eu vou ver se eu encontro os caras Que tavam aqui Porque tinha marcado no mapa, né E eles não apareceram Olha lá É só um ou é dois? É dois Ele tá de para-sal Beleza, dei cap Estrefando aqui, ó Pera aí, só deixa eu Dar uma rilada Porque como eu tô meio lagado Por mais que meu ping esteja 17 O meu Wi-Fi tá longe, entendeu Então eu tenho um delayzinho no jogo Então às vezes eu vou estrefar E pro cara eu tô muito aberto E eu acabo morrendo Então eu tenho que dar uma Segurada Ó, o cara tá ruxando Não vou atirar agora Eu vou esperar o segundo Avançar Ah, ele já avançou Boa, caiu Já finaliza Rápido Ah, vai salvar, irmão Ele jogou outro gelo Era isso que eu queria fazer Ele gastar recurso Tem cara em cima E tá atirando em mim Pra variar, né É sempre em mim O cara tá lá, ó E ele vem em mim E ele tá estourando meu gelo Vou jogar dois aqui Os caras vão ser pressionados Pelo gás Beleza, ativou o CR7 Não posso abrir muito Porque senão eu tomo de outro Ele caiu Ah, não consegui roubar kill Beleza Esses caras em cima Ah, o outro morreu, tá Esses caras em cima Tá enchendo o saco, mano Como é que esse cara não morreu Ainda deu um capa nele ainda O cara não caiu É um golem, é Deixa eu relar um kit aqui Pulei sem querer Tô nervoso Tô nervoso Brincadeira Tá, provável que esses caras Sei lá, vai ficar ali por cima Querendo pegar safe É, os últimos dois, tá bom Tem dois vivos Ah, eles tão rushando, ó Eles tão rushando Coisa boa, então Era isso mesmo que eu queria Né, porque se eles ficassem Na vantagem Beleza, já joga gelo Não consegui encaixar a capa Joga o gelo, rapaziada Beleza, já dei um capinha nele Ativou o CR7 Tá, eu não sei onde tá o outro Como eu disse Se eles ficassem em cima Eles iam ter vantagem E eu ia acabar me lascando O outro tá ali Deixa eu ver se eu derrubo ele Aí se caiu Isso sem dar a mira pro outro Agora eu já vou pela direita aqui, ó Porque eu não tomei muito dano Ativo o CR7 Vou finalizar Tá vendo? Os caras gastou recurso Descendo E agora ficou sem gelo Pra salvar o amigo Perfeito pra mim Agora só o Strep de Mobile Aqui, ó O Strep de Mobile Já tomou um capinha O Strep de Mobile Capota, lixo Tamo junto, é nóis, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo 15 kills insana Passei algumas dicas pra vocês Comentem aí o que vocês acharam Tá bom? Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Deixa eu ver aqui Diamante 1 Mais 40 pontos Coisa boa 15 kills Nossa, mais de 6 mil de dano Tamo junto, é nóis, rapaziada Valeu, falou e fui Tamo junto, é nóis, rapaziada Vá, falou e fui Vá, falou e fui